Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, que esta mensagem singela, amorosa, fraterna, possa encontrar em seu coração o destinatário, pronto, o ouvido pronto, a espiritualidade, que em verdade é o que nós tanto sentimos falta no dia de hoje. Felizmente conquistamos muitos conhecimentos, compreendemos muitas coisas e agora vemos a necessidade intrínseca de trabalharmos por novos valores a nível do Espírito. Neste canal, neste vídeo, pedimos a sua ajuda, o gostei, o comentário no vídeo, fazendo dele um caderno de prece. Compartilhe para amigos e familiares, se inscreva no canal, habilite as suas notificações, se torne membro do canal, todas essas ações são muito importantes para nós. Hoje nós vamos meditar com uma história envolvendo Chico Xavier, o homem bom que passou em nossos meios, deixando um perfume de amor, um perfume de bondade, um perfume de trabalho com Jesus. Um dia o jornalista foi até ele e perguntou assim, Chico, se você tivesse poder, autoridade para escrever uma frase nos órgãos públicos, uma prefeitura, uma prefeitura, câmara dos vereadores, uma escola municipal, um tribunal. O Chico, sempre acompanhado daquela humildade que era característica da sua personalidade, ele ouviu a pergunta, deixou o jornalista expô-la. Depois que ele meditou acerca da pergunta, ele diz assim, Meu filho, se eu tivesse tamanho poder, a qual reconheço a minha insignificância, eu colocaria aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos, uns aos outros, como eu vos amei. Este ensinamento de Chico, ele é precioso. Num mundo em que conquistamos tantas coisas notáveis, nós vemos como que o amor, ele faz falta. Percebemos como que o colocar sentimentos bons numa conversa, num abraço, num olhar, faz toda a diferença. Nós vivemos no meio de uma sociedade que, por si só, já é agitada e traz as suas inúmeras barreiras a serem vencidas. Mas o Cristo convida pessoalmente, individualmente, cada um de nós, a despertarmos as nossas sensibilidades mais íntimas, vendo no próximo, independente de quem seja esse próximo, um irmão de caminhada. E é o convite para o dia de hoje. Amar mais, olhar com mais consideração, olhar com mais bondade aqueles que estão ao nosso lado. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.